Aí galera, não esquecem de passar o cu na mão aí, hein? E fala rapaziada, eu sou o Tino e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai reagir a mais uma batalha aí de Portugal, lá do canal do Impérios AD. Porém, antes de começar eu queria agradecer aqui aos nossos membros barra apoiadores aí do canal. Hoje o canal tá com quatro membros, que é o Rui Lages, o Nuno Frade, o Modern Noob Gamer e o André Silva. Então, mano, muito obrigado aos quatro, cara, de coração. Eu vou sempre agradecer aqui no começo dos vídeos quem for membro e apoiador aí do canal. Caso você queira e possa ser, cara, é só você clicar no botão do lado de inscrever-se que você vira membro do canal. Tem três opções de quantia, vai ajudar demais aqui o canal. Lembrando também que quem for membro tem um grupo especial lá no Facebook. Então, todo mundo aí que é membro, cara, clica lá na aba comunidade do canal e clica no link que eu deixei lá do grupo, beleza? Só pra quem for membro, então dá uma clicada lá. Esses dias eu postei um vídeo no canal de uma batalha que chama Aljubarrota, onde a gente reagiu aí do Impérios AD. A galera curtiu demais, cara. Eu curti também porque a forma como ele ensina, como ele... cara, a animação tudo é muito boa. E aí a galera pediu demais pra mim reagir à batalha de Dio, que ele postou recentemente no canal. A gente já reagiu a uma batalha na terra, hoje a gente vai reagir a uma batalha no mar. Lembrando que o objetivo do vídeo é a gente aprender junto aqui todos os créditos do vídeo do Impérios AD. O canal dele vai estar na descrição, vai ser o primeiro link. Então vamos ver, vamos tentar estudar um pouco mais. A gente aprendeu bastante naquela aula, né, sobre Aljubarrota. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a batalha de Dio aí, a batalha no mar de Portugal. Então vamos começar, cara. Agora o canal tem um novo manto aí, que vem da minha namorada. Todo vídeo agora eu vou aparecer com essa camisa, beleza? Vai ser um novo manto aí do canal. Então 3, 2, 1 e go! Vamos ver, tem 14 minutos. Eita, já começou ou como? Só pancadaria. É, batalha no mar mesmo. Você matou o filho do cara, mano? Não acredito. Oxi. Mas foi sem querer, cara. Eu não sabia que era ele. E agora, o que a gente faz, irmão? Escreve uma carta pedindo perdão, cara. Sei lá. Vixe, vai dar ruim. Boa ideia. Presado Chico. Presado Chico de Almeida, desculpas pelo seu filho. Não queria explodir o gajo em pedaços. O gajo. Tenho certeza que apesar disso ainda poderemos ser grandes amigos. Não, acontece, cara. Quem nunca? Com o bolinho, governador de Dio. É, o cara no banheiro tem que estar no banheiro, né? Igual da outra... Ah, igualzinho da outra... Do outro vídeo. Império Zadê. Muito bom, velho. Salve, meus cavaleiros. Aqui é o Thiago. Sejam muito bem-vindos. Meu charai de novo. Até onde você iria para vingar a morte do seu filho? No século XVI, um pai foi longe demais para fazer os assassinos do seu filho pagarem. Para ele, vingança não seria um prato que se come frio. Seria um prato que se come de qualquer jeito. Desafiando as ordens do seu rei, ele foi pessoalmente buscar vingança e mostrou ao mundo que não tem nada mais perigoso do que um homem que não tem mais nada a perder. Vixe, é o Thor. E ele não só ganhou seu filho, ele foi o responsável por criar o primeiro império global da história e ao mesmo tempo ensinou a Europa que só tinha um caminho para o topo do mundo. O mar. O poder marítimo. É. Tudo isso em uma batalha decisiva. A batalha de Dio. Batalha de Dio? Vamos ver. Ei, irmão, eu estava pensando aqui. Ah, diz aí. Imagina só, no século XXI, quando eles contarem nossa história. É mesmo, mano? Eles vão fazer até vídeos contando como nós fomos poderosos. É, vão tomar um pau. Nós fomos as nações mais ricas do mundo e ninguém pôde nos desafiar. Alcurão. Olha lá, chegando. Olha o barquinho. Olha pro lado aí, pô. No início do século XVI, nada nem ninguém parecia capaz de desafiar a riqueza e o poder dos estados islâmicos. Nossa, foram os islâmicos. É, o Corão. Navegou o Atlântico, chegou no Índio. E quem escreveu essa história imortal foi ele, Vasco da Gama. Ah, que piadinha boa, hein, com o time do Brasil. Imagina a alegria dele em pisar em São Paulo e será a primeira vez e ter acesso a toda a riqueza do Oriente. É, ele é bem maluco. Grande Samorim, viemos de terras distantes em busca de pimenta do reino e cravos. Mas você sabe que as especiarias são extremamente caras, né? Sim, senhor. Por isso mesmo, trouxe comigo o que há de melhor em Portugal. O que que ele trouxe? O que que é isso? Prendam eles. Os objetos valiosos dos portugueses não variam em nada... Tá de brincadeira comigo, cara. O que prendeu os marinheiros de Vasco e o fez esperar dois meses intermináveis nas Índias. Obrigando o Vasco a fazer vários favores antes de... O cara traz comida, velho. ...carregar os navios e deixá-los voltar à Lisboa. E toda essa espera deixou o Vasco muito... De novo tem uma bola de futebol logo. E o Rei Manuel I sabia que tinha que mudar sua abordagem comercial na Índia, porque como diz o ditado, tempo é dinheiro. Então o Rei manda a ele, o descobridor dos descobridores brasileiros, Pedro Álvares Cabral. Depois de dar uma chegada acidentalmente intencional aqui, ele parte pra aqui com um plano de ação muito claro. Mas sem querer. Olha o Pedro Álvares Cabral. Brasil de novo, meio. Sim, estranho. Calicut. Então, nós somos portugueses e gostaríamos de fazer negócios. Pimenta, cravo, essas coisas, sabe? Não fazemos negócios com infiéis e mundos. Saia daqui em nome de Allah. Eu digo brasileiro, mas português, né? Pena. Você entendeu. Obrigado mesmo assim. Eu não entendi ainda. Me dá nojo desses europeus pobres. Então, onde estávamos, gente? Eita, Jesus! Olha só a bala de canhão ali, só. Não precisa brincar mesmo, não. É assim que se faz, senhor. É o Pedro Álvares Cabral, né? Mas com quem que a gente vai negociar agora? Os portugueses deixaram claro suas intenções. Ou faziam comércio por bem... Ou por mal. Ou por mal. Até 1508, os portugueses já tinham estabelecido portos comerciais em várias áreas do oceano. Nossa, cara. E eles cresciam, dominavam, conquistavam, enriqueciam, até que... O que aconteceu? Toque, toque. Quem é? Os venezianos, otomanos, mamelucos e indianos. É piada. Caraca, vem todo mundo, velho. Entrar no oceano Índico sem ser convidado, era entrar num ninho de véspera. Então as potências islâmicas e Veneza se aliaram para expulsar os portugueses de uma vez por todas do Índico. Afinal, Portugal era pequeno demais para resistir a uma coalizão de estados tão grande assim. O que poderia dar errado? Tudo! Então os aliados partem para Chau, uma cidade indiana que estava sob o controle de um jovem cavaleiro português chamado Lourenço de Almeida. Na Batalha de Chau, em 1508, Lourenço de Almeida é despedaçado por balas de canhão e seu corpo nunca mais foi encontrado. Ah, o filho. Mas eles não queriam matá-lo, porque eles sabiam que matando Lourenço eles estavam matando o filho de... Toque. Quem é? Quem é? Chegou o grande. Vasco da Vão. Os estados islâmicos deveriam ter um erro imperdoável, eles sabiam disso. Tá a bunda do cara. Cara, quando você matou o filho do vice-rei, mano? Pô, era para prender o cara e barganhar com os tugas. Mas foi sem querer, poxa. Quem mandou ele entrar na frente da bala? É, né? Que errou, mano. Tranquilo, né? O cara foi cabecear a bala. O motivo do pânico muçulmano era justificado. 1508. Quantos tugas nós matamos? De 150 que lutaram, nós matamos 80, senhor. Bom. E quantos perdemos? Ah. Senhor, é... Acho que é mais fácil dizer quantos não perdemos. Ô, louco. A cara dele... Nossa, morreu bastante. Os muçulmanos 800 lutaram e 700 morreram. Nossa, morreu muito mais. Caraca, eu combei menos português. Chico, meu amigo, me perdoa. O filho do cristal, ó, Jesus, é o senhor. E a resposta de Francisco de Almeida foi clara e objetiva. Eu, o vice-rei, me dirijo a vós, muito honrado Malik Ayaz, para informar-vos de que estou a caminho de vossa cidade com meus cavalheiros. Um bicho. Para procurar os quebraram um homem conhecido como meu filho. E estou indo com a esperança de Deus no céu para descarregar vingança sobre eles. Nossa, você arrepiou, velho. E se não os encontrar, vossa cidade não me escapará. Nossa, qual vai que vai? Vai me pagar a grata por tudo. Estou informando-vos disso, para que estejais plenamente consciente quando eu chegar. Caraca, irmão. A treta nessa época era... Agora vai ter que comer o galo. As piadas são muito ruins. Francisco de Almeida tinha reunido a força naval mais poderosa da história do Oceano Mundo. 18 navios. Ele queria os muçulmanos prontos e preparados para seu último ato como vice-rei de Portugal. Desesperado, o governo de Almeida busca apoio de todos os lados. Império Mameruco, Reino de Calicute, Veneza e o maior deles, o Império Otomano. Eles reuniram 200 galés de guerra em mais de 5 mil homens. 590, um ano depois, basicamente. Agora o Oceano Índico seria o palco de uma das mais importantes batalhas navais da história. Quando os portugueses chegaram em Dio, em 3 de fevereiro de 1509, a frota muçulmana já estava pronta no canal com o grande apoio de artilharia terrestre. Então Francisco de Almeida decidiu... Ele decidiu colocar o seu melhor e maior galeão, o Flor do Mar, na saída do canal, bloqueando a saída de dezenas de galéias. Francisco de Almeida dispara o tiro que dá início à batalha. E dispara o tiro de ambos os lados. Só que o jogo vira quando o galeão, santo espírito, inicia uma manobra militar inovadora. Os artilheiros posicionam seus canhões rentes ao mar, dando disparos que faziam as balas ganharem altura e ao mesmo tempo levantavam uma cortina de água que dificultava a visão de inimigo. Sempre inovando na batalha, né? Uma chuva de balas descia sobre a coalizão que estava encurralada. Enquanto isso, Francisco de Almeida e o Flor do Mar castigavam as galés no canal que não resistiam ao bombardeio e não tinham outra saída. Nossa, cê é louco. Imagina treta nessa época. Ihhh! Nossa! Desse momento em diante, a guerra estava perdida para os muçulmanos. O cara foi atrás do fim mesmo. A coeguinha! Francisco de Almeida. Mamelucos. Nossa, o cara estava com sangue nos olhos, mano. Que dezenas de prisioneiros mamelucos sejam literalmente explodidos em pedaços por seus canhões. Muitos deles explodidos dentro dos próprios canhões. Caraca! Outros eram queimados vivos, outros foram amarrados em navios e afundados. Outros foram obrigados a matar uns aos outros. Vários deles foram esquartejados e tiveram seus membros espalhados pelo portão da cidade. Eita, pega, mano. O cara acabou com tudo. Através destes portões entraram e saíram os muçulmanos que mataram o meu filho. O governador de Dio oferece rendição e vassalagem incondicional ao rei de Portugal. Devolve os prisioneiros bem vestidos e cuidados e uma indenização grandiosa. Agora Portugal dominaria sozinho a maior parte da Comércio Oriental. Destruiria a antiga Rota da Seda. Levaria Veneza e dezenas de estados islâmicos à falência. E se tornaria a primeira supervivência global. Tudo por causa dessa batalha. Tudo por causa dessa batalha. Ele mataram o filho dele. Tudo isso graças à batalha de Dio. É, outra batalha muito importante. Os muçulmanos que assistiam seu mundo a afundar, a vitória portuguesa só podia ser pela vontade de Deus. E não havia mais nada que eles pudessem fazer. Caraca, velho. Os portugueses chegaram no Oceano Índico e pra ficar. Nossa, é pior, mano. E aí, xará? Como que não fizeram o filme dessa batalha ainda? Ah, tem. Porque a batalha de Dio tem tudo que um filme épico precisa ter. Morte. O pai perde seu filho desobedecendo as ordens do seu próprio rei e vai em busca de vingança. Pô, pior que é verdade mesmo. E no final ainda consegue levar seu pequeno país a um status de superpotência global. Verdade. Ah, mas o pior é que é verdade mesmo. O especialista americano em história militar, o William Wyre, no seu livro 50 Batalhas que Mudaram o Mundo, coloca a batalha de 6ª posição, atrás apenas da Batalha de Maratona, a Rebelião de Nica, Bunker Hill, Arbela e Ratinho. Caraca, é mais importante que a Jibarrota, ó. Os muçulmanos estavam prestes a dominar o mundo no século XVI. Se não fosse... Mas essa perspectiva afundou no Mar de Dino. Caraca, velho. E não é à toa, não. Parece que o reino de Portugal foi o primeiro... Eu tô todo arrepiado. ...planeta Terra, 70% água, e que dominar os mares significaria dominar o mundo. Era muito importante. Com seus dragões de madeira cuspindo fogo, eles ensinaram aos espanhóis, aos holandeses e aos ingleses qual era o caminho pro topo do mundo. De 1500 em diante, todas as potências mundiais seriam potências navais. Só que a Europa precisava aprender essa lição, e bem rápido, porque um velho inimigo sedento de conquista estava invadindo a Europa novamente com tudo. Vikings? E o Mar Mediterrâneo seria o palco... É porque tá aparecendo um vídeo ali recomendado como vikings. Mas não sei se é isso. Muito obrigado por assistir. É, não falei. Um grande abraço, se cuida e adeus. Caraca, velho. Nossa! É mais importante ainda essa batalha do que o Diogo de Barrota. Eu achei que a outra seria mais importante do que essa. Caraca, mano. Mano, é muito bom esse quadro no canal. Eu acho que em todos os vídeos é muito bom. Só que esse quadro aqui eu achei muito da hora, que ele recorda umas batalhas que, pelo visto, muita gente não toca no assunto. Que nem essa mesmo, da Batalha de Diogo. Eu não conhecia, cara. Eu não sei se você que tá assistindo conhecia, ou só ouviu falar, mas nunca tinha ido atrás muito bem pra saber. E olha o nível de importância dessa batalha, velho. Minha nossa senhora. E olha o que que os muçulmanos fizeram. Acabaram com uma possível superpotência que seria futuramente por ter matado o filho de um cara, velho. Por um erro, né? Por um erro. Porque eles falaram que ia tentar capturar ele pra tentar, né, meio que extorquir ele os portugueses. Mas acabaram matando o cara e acabaram com a possível superpotência que seriam, né? Por causa de uma morte, cara. Cê tá duro. Ó, mas dentro da outra batalha a gente vê como que os portugueses, desde aquela época os caras são, cara, são muito bravos, assim, em todos os sentidos. Porque os caras, naquela outra batalha onde os muçulmanos conseguiram lá derrotar os portugueses, onde mataram o filho do Francisco ali, eles mataram 80 portugueses de 100, um negócio assim, 120, um negócio assim, e morreu 700. Então os caras com bem menos mataram um monte antes já. Apesar de perderem, mataram um monte antes. Então, cara, cê tá doido. Desde essa época a gente já vê todo o outro vídeo que a gente assistiu de Autobahota também, com menos soldados ganharam, agora também com menos pessoas lá, eles mataram o cara muito mais. E eu gosto muito dessas histórias dessa época de Batalha no Mar, porque, como ele mesmo falou, ali era o caminho. Pra você dominar o mundo, pra você ser uma potência, tinha que dominar o mar. É por isso que quando a galera começou a pedir pra mim ver essa batalha de Dil, eu falei, e a galera falando que era Batalha no Mar, eu falei, cara, tem que ver porque as melhores histórias, pra mim, são essas batalhas dessa época no mar, cara. Porque era onde o pó quebrava. E cê viu que legal? Eles criaram uma nova tática ali no meio. Eu não sei se era nova, se já tinham outras pessoas que usavam nessa época, mas a ideia é de colocar os canhões mais pra baixo, no navio, no barco, né, etc. Pra ele atirar a bala, pra ela raspar meio que no mar, ela levantar a água e ao mesmo tempo ela pegar mais velocidade. E que ideia, velho, que ideia. Eu não sei se eles já tinham visto de algum outro país fazendo isso na época, mas que ideia fantástica, deu certo, né, porque acabaram com todos os navios lá dos muçulmanos. Tinha uma bandeirinha de turco lá também, é porque eles juntaram mais gente, né, tinha outros nomes nessa época aí, mas juntaram mais pessoas ali pra tentar meio que proteger, mas não deu muito certo. E cara, que vingança, que vingança, porque cê viu que ele matou os pessoal de todas as formas possíveis. Quer dizer, amarrando em barco, afundando, cara, colocou dentro até do próprio canhão pra atirar as pessoas. Nossa, cê tá doido. Eu acho que deve ter arrependimento até hoje de ter matado o cara lá, porque acabou com tudo, por causa de uma morte. Parabéns ao Imperas AD, é fantástico demais os vídeos, a forma como você ensina essas animações, que ao mesmo tempo que você traz conhecimento, cê traz alegria também, que cê dá risada, porque ele coloca alguns momentos engraçados aí. Então, novamente, meus parabéns. Galera, todos os créditos ao canal Imperas AD é a primeira linha na descrição, vocês vão lá dar uma olhada, de verdade, vão lá conhecer o canal, que é muito bom, tem muitas batalhas lá, muita história pra você aprender, então vai lá dar uma olhada. Caso você curtiu, deixa o like aí, se inscreve, caso você não for inscrito, muito obrigado e até os próximos vídeos. E não esquece, hein, se você puder e quiser, seja membro do canal. E tchau!